Marcos Vinicius que laçou Brilhas por nada, esqueci o que passou Pra tá aqui em casa, dá um beijo aqui amor Pra quem o traz rabas sim, confesso, eu juro, não te esqueci Pra quem o traz rabas sim, confesso, eu juro, não te esqueci Acende a braba, senta olhando pra trás, senta olhando pra mim Acende a braba, senta olhando pra trás, senta olhando pra mim Faz o que a espiranha não fez Na cama tu é natação, sempre te falei Que na cama tu é 100% sentando Que na cama tu é 100% sentando Que na cama tu é disposição Que no setor é muito bom, muito, muito bom Marcos Vinicius que laçou Brilhas por nada, esqueci o que passou Brota aqui em casa, dá um beijo aqui amor Pra quem o traz rabas sim, confesso, eu juro, não te esqueci Pra quem o traz rabas sim, confesso, eu juro, não te esqueci Acende a braba, senta olhando pra trás, senta olhando pra mim Faz o que a espiranha não fez Acende a braba, senta olhando pra trás, senta olhando pra mim Faz o que a espiranha não fez Na cama tu é natação, sempre te falei Que na cama tu é 100% sentando Que na cama tu é 100% sentando Que na cama tu é disposição Que o setor é muito bom, muito, muito bom